A Jota Nunes é uma empresa que cresceu de um sonho de meu pai, uma pessoa muito segura, e isso representa muito o que a Jota Nunes é. É uma das empresas que cresce aqui no Estado de Sergipe e representa muito bem o Estado de Sergipe por todo o Nordeste. A Jota Nunes deu um boom, um salto, e a gente viu a necessidade de mudar. Aqui onde nós estamos, já estamos lá há mais de 20 anos e era um escritório menor. A nova sede está representando a força que a Jota Nunes tem. A gente vem se preparando, de fato, e acredito que a nova sede é o fato representativo, é o evento, é o concreto, é a pedra fundamental desse novo momento, dessa nova fase. É isso daqui, é um lugar de representatividade, porque foi onde meu pai morou durante muitos anos com a família. Ele quis vir para cá justamente por esse símbolo, por esse carinho que ele tem pelo lugar e esse amor que ele tem pela Jota Nunes. Isso aqui é uma sede que vai ser referência no Estado de Sergipe e fora. A gente se preocupou, da mesma forma que a gente faz com os empreendimentos residenciais da gente, em trazer o que tinha de mais moderno para a forma como a gente quer trabalhar. E aí você tem desde tecnologias open space, ou seja, toda a estrutura de trabalho dentro de um único ambiente, de uma única sala, todo o ambiente basicamente com vidro, ou seja, está todo mundo vendo todo mundo, está todo mundo interagindo com todo mundo. E mais importante que tudo isso, com qualidade de vida para os funcionários da gente, ou seja, de fato a gente não quer que seja mais um. A gente acredita de fato que a gente está fazendo um escritório onde as pessoas vão se sentir empolgadas e virem todo dia para trabalhar. Vamos dar muita qualidade para os nossos colaboradores, que são o nosso bem maior. E também vamos aqui, nessa nova estrutura, poder receber nossos clientes como eles merecem. Vai representar, na realidade, o tamanho e a pujança da empresa.